Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje, como de costume, eu começo sempre assim, vamos fazer uma live com duas pessoas especiais. Uma é a Franciele, que é uma pessoa que eu amo de todo o coração, que é uma pessoa que tá começando a fazer o coach comigo. Eu não sei se o áudio tá bom, se o áudio tá baixo, vocês me falem aí como que tá o áudio. A Fran já tá aqui e eu vou chamar ela pra entrar. Oi, meus amores! Eu espero que vocês estão me ouvindo bem. Oi! Como é que você tá? Eu estou bem, e você? Eu tô vendo, você tá linda, meu amor! Ai, não tanto como você, né? Quanto brilho! Ai, poderosa! Tá demais! Vai, amiga, nem me fala, muitas saudades. Ai, eu tô louca pra te ver, tô louca pra te abraçar! Nem me fale! Ai, que lindo que vai ser quando eu te ver, hein? Vai, amiga, eu... Vai, eu não vejo a hora. Olha meus olhos, eu não posso chorar! Mas você tá muito linda, o que que tu fez, cara? Tu tá brilhando? Meu cabelo cresceu rápido, a gente tem que tá trabalhando aqui. Ah, o meu também, olha o tamanho já! Não, tá lindo! O seu é maravilhoso, né, amiga? Ah, se eu tivesse um cabelo desse, o meu tá cacheado, então, como eu tô usando ele mais enroladinho, né? Então, tá diferente agora, mas é... Mas e aí, como é que tá os projetos, amiga? Como foi lá na empresa de São Paulo, tudo certo? Ah, tudo tranquilo! Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo! Só na correria, muita correria! Ah, eu tô muito feliz que você tá se achando aí, eu quero fazer com você a constelação. Hoje eu tive uma experiência aqui, que eu vou falar daqui a pouquinho com um amigo meu, com o Alisson, e a gente tá aí juntando pra tentar incrementar esse projeto. Quero fazer sua constelação, ver se ele faz com você e começar esse processo que vai te ajudar também no seu trabalho com as empresas, porque essa parte do eu ali, de curar o eu, de trazer a pessoa pra ela mesma, né? Vai ajudar demais, porque você pode trabalhar com as pessoas. Oi, Camila! Beijo, meu amor! Tem muito tempo que eu não faço live, só fiz live com você a última vez. Ah, ainda bem, né? Porque se você me abandona nas lives, eu vou aí... De outro dia não deu certo, as meninas estavam dormindo, aí eu... Me desculpa, amiga! É, o nosso fuso horário tá dando... Que horas são aí? Treze! Aqui são meia-noite e vinte e seis. Meu Deus, tu tá muito acordada aqui, deve ser, sei lá, meio-dia, eu não tô com relógio, eu não gosto de relógio. Eu acho que são três horas, treze horas de diferença, eu penso que são três. Eu acho, eu acho que sim. Bom, mas assim, como eu tinha te falado, né? Eu mudei muito. Ai, seu cabelo... Amiga, seu cabelo tá maravilhoso! Deixa eu... Olha o meu, o meu tá mais pra cima aqui, ó, mas não dá pra ver muito, mas o meu tá bem enrolado também. Então, eu mudei muito, sabe? Mudei muito como pessoa hoje, eu sou uma nova frã. Praticamente, eu nasci de novo, você sabe, você acompanhou, você faz parte dessa evolução, né? Então, atenda a Estelar, a Tia Laís, ó, a Tia Laís tá acompanhando a gente. Beijo! É, e... Então, assim, eu mudei muito como pessoa. O Almir, oi Almir! Como pessoa... Tudo aí, galera? Tá, todo mundo acompanhando, gente. Rodolfo, meu amor! Rodolfo, meu melhor amigo. Então, assim, eu... Oi, Tia Laís, tudo bom? Então, a gente... Eu, você acompanhou, você fez parte desse meu processo de evolução, eu era uma pessoa que reclamava muito, muito mesmo. E no momento que... No começo foi muito difícil aceitar, você sabe, eu não queria saber, eu queria ouvir. Eu acho que todo mundo passa por isso. É difícil a gente desapegar dessas crenças limitantes, das coisas que fizeram na gente desde a infância. Então, assim, muita coisa eu mudei, mudei mesmo. E, assim, hoje eu sou uma pessoa diferente. Eu posso dizer que eu, graças a você, eu nasci de novo, sou outra pessoa. Ai, que linda! Graças a você! Porque se você não quiser, nada acontece, você sabe disso, né? É, mas no começo foi difícil entrar na cabeça, você sabe. Eu não sei, cara. Você teve muita paciência, porque tem que ter muita paciência, né? Mas eu acho que se você foi escolhida para essa missão, se o universo te deu essa missão, porque você realmente tem muito amor, a gente... Quantas vezes você pegou no meu pé para mudar e eu não entendia que isso era melhor para mim, sabe? Eu achava que, ah, a Fer, ela quer que eu faça isso, mas eu não entendia que era melhor. Hoje eu descobri a minha missão no mundo, que é ajudar outras empresas. Então, eu tenho feito um trabalho lindo, o pessoal está feliz, está gostando. Além da moto esportiva, que é, assim, é meu sangue, né? O ar que eu respiro, eu posso... Só que hoje é o ar que eu respiro de uma maneira correta, sabe? Bem mais leve, né? Sim, sempre come por amor. Eu sou muito grata às pessoas que me ajudam, sou muito grata às meninas. A bateria está fraca. Eu até vou mencionar elas aqui, a Jossi, a Michele, a Catrini, a Galvinha... Um beijo para elas. É, a Dinara, que agora vai ser mamãe. Pô, parabéns! É, então, assim, são as meninas que eu sou muito apaixonada por elas. A Taizinha do track, piloto de track. Então, assim, eu sou muito grata a essas pessoas, por tudo que elas vêm fazendo por mim, pela ajuda, por todo apoio e de coração mesmo, sem esperar nada em trocas. Então, assim, o universo, ele vai ter se conectando com pessoas maravilhosas. Obrigada, Hércio. O Hércio, eu conheci o Hércio lá no Superbike, estava lá com o nosso piloto, o Diogo Correia. Outra pessoa maravilhosa, outra pessoa incrível. Um beijo, Hércio! E aí, assim, então, a gente vai se conectando com pessoas maravilhosas. Eu super recomendo o teu coach, amiga. E, assim, não porque eu sou sua amiga, mas porque eu vivi isso. E porque eu sou isso. E porque eu sou isso. Sim, amiga, é o que eu sempre falo. A gente começa com as pessoas que a gente mais ama, porque é difícil, é muito difícil ver, pra mim, as pessoas que eu amo, hipnotizadas, sofrendo, adorando a vitimização, adorando o sofrimento. Então, a gente sabe que o processo é doloroso, mas se a gente não plantar a semente, não brota. Então, assim, eu sei que foi difícil. A gente ficou até um tempo meio separada pra poder assimilar esse processo. Mas eu fico muito feliz de ver o quanto você está bem, o quanto você está iluminado, o quanto você está leve, né? E que você está hoje acreditando de verdade. Sim. E quando você tem a mão, você pode transformar. Então, esse é o caminho de se transformar e transformar o mundo. Exatamente. Exatamente. E, assim, uma das coisas que eu percebo muito, até por isso que eu vou seguir o coach com você, pra eu poder ajudar as outras empresas. Eu acho que, assim, muitas coisas não é só dinheiro, sabe? Não é só dinheiro. Eu acho que a energia que tem dentro das empresas, quando eu chego, assim, vejo o pessoal reclamando bastante, falando, funcionários falando mal do outro, os colegas, os próprios colegas, essas energias, sabe? De reclamação, essas coisas que o pessoal é acostumado a fazer. E são só alinhamentos, sabe? De você ir lá e falar... E esse é o que eu estou falando. Quando a gente entende que cada um tem uma missão, cada um é especial, do jeito que ele veio, acabou a competição. Você olha pro outro com amor. Então, é essa a gente que vai funcionar na empresa, que vai mudar a empresa, que vai mudar o processo do dono, das pessoas vão trabalhar no seu processo ali. Não vão ficar ali competindo com o outro, vão ser irmãos. Não, não. Tanto que eu, como pessoa, eu tive essa mudança interior, porque, assim, eu era a pessoa que mais falava, assim, eu falava, ah, eu não tenho muita amizade com mulher, porque mulher é muito competitiva. Eu também, eu não tenho. Eu não tenho, mas agora eu tenho várias. Sim, porque, assim, hoje eu me conectei com outras mulheres empreendedoras, por exemplo, você que é minha amiga, é o amor da minha vida. Mas eu tenho outras mulheres que são empreendedoras que a gente se ajuda muito, entendeu? Até as que não são, mas as que ali são intraempreendedoras. Oi, Tia Laís. Tô, Tia Linda. Tia Linda de rei. Beijo pra ela. É, a Tia Laís é a tia do Adriano. Ela é a coisa mais amada desse mundo. Olha só isso. O Douglas. Oi, Douglas. O Douglas é representante comercial. O Douglas, agora, ele vai ser representante da moto escritiva. Oh, seja bem-vindo. Então, assim, a gente vai mudando, a gente vai mudando como pessoa. E a minha missão dentro das empresas não é só ajudar a parte publicitária. Sim. Sua internet tá caindo. Tá cortando tudo. Agora sim. E dá sequência. Basta muito. E agora? Melhorou? Vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. E a gente trabalhar essa parte das energias, né? Que a empresa carrega lá dentro. O pessoal reclamar menos, produzir mais. Então, assim, são muitas coisas legais que a gente pode... É a valorização do eu. Passar. Vai valorizar o eu. Trazer a energia do eu pra cada um, né? Que é o que você tá aprendendo. Você vai passando. E tudo muda, né? Tudo é energia. Tudo é a força que você coloca, né? Sim. É igual o fato. Tudo muda. Você compra um celular. O celular que você pega. Igual a moto esportiva. O pessoal compra a camiseta. Que energia é essa que tá vindo nessa camiseta? É a energia do amor. Maravilhosa! Entendeu? Mas aí você compra um celular, por exemplo. Quantas pessoas que passaram. Por exemplo, você manda a energia boa. Mas às vezes a pessoa que vai fazer a entrega tava com ódio. Tem essa energia lá. Então, tudo é uma sequência. Quando você tá energizado, você vai captar pessoas energizadas. Você vai ter um carteiro perfeito pra entregar o seu encomendamento. Então, a gente une o universo. E as coisas funcionam lindamente. Né? Essa é a resposta que eu tenho pra mim. Muitas pessoas acham que, assim, é dinheiro. É só ir lá e trabalhar por obrigação. E não funciona. Se não funciona. A gente tem que amar o que faz. A gente precisa passar isso pros nossos clientes. A gente precisa passar essa energia positiva pros nossos colegas. Então, assim, não tá contente? Não fica. A gente ainda tá muito na matéria. As pessoas estão muito no material. Muito mesmo. E a pessoa não sabe sobre a energia. Mas a gente vai começar a fazer essas lives com mais frequência. Explicar um pouquinho mais sobre essa entrada de tudo é energia. Tudo está conectado. O universo conecta com você através de vibração. Não por voz. Então, o que você sente é tudo, né? Então, assim, eu tô muito feliz que você tá nesse meio também. Que a gente vai abranger esse mercado aí. Abraçar as pessoas com amor, primeiramente. Nosso intuito é só amar e ajudar quem precisa com toda a nossa irmandade, com a nossa fraternidade, né? E tô muito feliz de falar com você. Muito feliz. Ah, e eu mais ainda! Era pra gente fazer a live lá no hotel, né? Até eu vou mandar um beijo pro pessoal do hotel Chacra das Flores, que eles são... Um beijo pra minha casa no Brasil! Fazendo uma campanha do Dia dos Namorados lá. Agora sim. Muito maravilhosa. E assim, ó... Quanto é o Dia dos Namorados? Eles são só esperando a sua visita, tá? Dia 12 no Brasil. Eu tô... Dia 12, junho. E aí é quando? Será? Eu acho que foi fevereiro. Sério? Acho que foi fevereiro. Ai, amiga... Todo Dia dos Namorados? Ah, é. Olha só, é muita disposição, é muita disposição pra fazer uma live comigo esse horário da noite, cara. Meia-noite e 38. Eu já era hora de eu tô dormindo já há 6 horas atrás. Que eu durmo às 8, 9. Sim! Olha o Cláudio do Siga Bem Motociclista. O Cláudio, ele faz um trabalho muito, muito, muito lindo. O Cláudio, ele... O Cláudio, ele tem uma ONG de apoio aos motociclistas, motoboys acidentados. Que bom, vamos mandar energia pra esse pessoal lá. Vamos fazer um reiki pra essa galera, vamos curar todo mundo. Sim, vamos. Que amor. A gente vai explodir o planeta, acho que a gente vai pra outra dimensão. Tanta energia. Sim, vai ser o pink cérebro, né? A tia Laís tá falando que tá adorando a gente. Ô, tia Laís, você é um amor. Eu preciso ir lá visitar a tia Laís. Beijo pra tia Laís. Ah, então, foi muito bom falar contigo. Eu acho que sim, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito, muito lindo, amiga. E obrigada, obrigada por tudo. Como eu te falei, hoje eu sou uma nova frã, uma nova pessoa. Excluir reclamações da minha vida, muito diferente. Então, assim, eu não quero crescer sozinha. Eu quero que os meus clientes, os meus amigos, todo mundo cresça junto. Hoje eu sou uma mulher que apoia outras mulheres, entende? Então, assim, eu tava no final de semana no Superbike Brasil. E eu conheci muita gente maravilhosa, as meninas do GRID, sabe? Que, às vezes, o pessoal não valoriza tanto o trabalho delas. Mas eu tive a oportunidade de conversar muito com as meninas. É muita correria, é muito sofrimento. É corrido, elas ficam o dia todo de salto. Elas fazem um trabalho lindo. Às vezes, eu até vou fazer uma... Agora, assim, elas doam a imagem delas pra esse trabalho. Então, assim, elas fazem um trabalho muito maravilhoso, que, às vezes, não é tão valorizado. Então, assim, só... É, eu já vi uma amiga também, já fui dessas aí do GRID. Tu sabe como é que é, né? Tu sabe como é que é, né? Meus pés lembram muito bem. Mas, ó, eu estava de bota e tava já com os pés ferrados. Tu imagina quem tava de salto. Então, assim, eu gosto de... Tem que ter apoio, tem que estar sempre sorrindo, né? Um beijo pra todas as meninas aí que dedicam o seu tempo a fazer as outras pessoas felizes, pra estar lá dando apoio, pra estar dando a sua luz. Então, um beijo pra todas as meninas aí. Não, elas são por amor, elas são pura luz, assim. Então, assim, foi muito legal. Conheci pessoas maravilhosas. Depois eu vou estar postando algumas fotos. E, amiga, tô só por você vir agora pro Brasil. E a gente vai fazer um trabalho lindo. Mesmo você estando fora, a gente vai seguir fazendo. Mas eu quero muito que você venha. Não veja a hora de te apertar. Vai explodir, Brasilzão. É, vamos, vamos sim. E agora eu vou ficar aqui, porque eu sei que você vai fazer outra live, né? Sim, eu vou fazer a live com o Alisson. O Alisson é uma pessoa que a gente tá começando também. Você segue aí. Que ele fala o que é incrível. E a gente vai se falando. Tá bom. Um beijo, te amo. Beijo, amiga. Te amo muito. Até logo. Até mais. Obrigada, Tavo. Obrigada. Olha lá o pessoal mandando mensagens. Tchau, beijo. Beijo. Agora eu tenho que esperar o Alisson. Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Cadê o Alisson? Pronto. E agora é o Alisson. Então, gente, esse é um pouquinho... A Fran é uma pessoa que eu tenho um amor enorme por ela. A gente se conheceu aí quando eu comecei a fazer o trabalho, ajudar ela com a marca. E a gente se tornou muito amiga, muito amiga, muito próximas. Então, eu sou muito feliz e grata pela Fran na minha vida, né? Então, assim, eu agradeço todos os dias as pessoas que o universo me manda. Tanto pra me fazer sorrir, quanto pra me fazer sofrer. Eu acho que é esse o caminho. O Alisson já tá aqui. Eu vou convidá-lo pra entrar. Segue com a gente, que a gente tem muita coisa pra conversar com vocês. Aguardando. E aí, beleza? Não, tudo bem? Não, tudo bem. Já vamos... Acompanhei, acompanhei. Parabéns pra vocês duas. Parabéns aí. Eu tô muito feliz de poder participar aí com vocês. Eu vou começar assim, né? Já que a gente não gosta... Já que você me autoriza... Pessoal, é igual... Vocês que já acompanham aí a Fê. Hoje nós batemos um papo muito legal, muito massa. Nós estamos assim, dois rindo. Tem uma razão por detrás de tudo isso aqui. A gente tem que pensar o seguinte. Uma dica bem bacana aí pra todo mundo que quer empreender na vida, né, Fê? Sim. Eu acho que o primeiro passo pra entender é que nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade. Quando nós começamos a entender que um negócio nosso... Que a gente vai abrir qualquer negócio. A gente tem que pensar simplesmente que é uma unidade. E quando você começa a entender essa unidade, que existe uma única onda, que tudo é só uma consciência, o qual todos nós pertencemos, né? E não tem nada que escapa disso. Não é mesmo? Sim. Não é mesmo? Eu lembro de vocês comentando sobre empresa. Eu atendi empresas aqui no início da minha carreira. Só eu lembro que a empresária chegou aqui e ela tava morta, né? E daí, o que que aconteceu? Ela tinha muitas... Aqui no interior de Minas, tem muita questão de... Ah, fazer notinhas, né? Sabe? Aqueles bolos de notinhas. Eu falei assim, vai lá e dá uma mexidinha nas suas notinhas aí. Pra que aquelas pessoas com amor... Olhem com amor pra todo aquele serviço que foi prestado. Ela falou que clientes que há quatro anos não pagavam, começou a pagá-lo. Sim. Então, simplesmente por mexer nessa energia. Energia, sim. Tem que começar. Já que todos somos uma unidade, igual você falou, né? Até o rapaz do correio que entrega, aí você começa a tratar o seu funcionário melhor, você começa a tratar o seu fornecedor melhor, você começa a tratar o seu cliente melhor, você olha o seu concorrente melhor. Quando você entende que é uma unidade. Porque é o que eu sempre falo. Eu moro aqui no interior, tem um amigo, um conhecido que eu conheci agora, que tá trazendo um curso pro interior, eu falei que eu sou o primeiro apoiador. Porque quanto mais pessoas souberem o que eu sei, melhor é. Sim. Melhor é. E aí a gente parte com o segundo princípio, né? Que é o segundo passo aí, né? Que é o que a gente acabou de fazer, que é a energia do yin e yang. Sim. O que a gente tem que pensar? O yin e yang, ele vem da filosofia taoísta, né? Onde existe a força do feminino e a força do masculino. Então, quando você for procurar um sócio, né? Pra entrar no seu negócio, vocês precisam que essas duas forças se interrelacionam pra formar um poderoso o quê? Campo de atração. É o que a gente acabou de fazer, um campo de atração. Aí, por quê? A força em yang, ela tá presente em todo o universo, né? Tudo. Não tem como a gente falar que não, né? Por exemplo, o yang é tipo o princípio expansivo, que se pode traduzir como assim, é uma luz, uma claridade, é a força, é o movimento, é a proteção. Ele é pra fora, né? Pra fora. Pra cima. É o lado do cérebro esquerdo. E aí, a gente tem o quê? O princípio yin, que geralmente ele é representado pelo feminino, né? Que é a força característica mais de retração, que é a noite, é o escuro, é o calmo, é o tranquilo, é o suave. Então, assim, aí você começa... Quando for procurar um sócio, você tem que procurar alguém que vai fazer o quê? Esse campo de atração que você tem. Não é verdade? E daí você vai e começa a gerar aquela... Energia. Energia, magnetismo. Aumenta o magnetismo da parceria, né? Que aí as coisas... É igual eu tava falando pro Franciele. O Franciele tá fazendo essa administração com empresas e tem muita empresa, por exemplo, que ainda é muito aquele sentido assim, eu sou dono, você é funcionário, a separação. E, às vezes, na base da empresa tem pessoas ali que estão com problema de relacionamento, que tá com a vida virada. Então, não vai fluir. Não adianta você ir lá e arrumar Instagram, arrumar marketing. Não vai fluir. O negócio vai parar um dia, né? Então, precisa... A Fran, ela tá vendo isso na pele. Agora que ela melhorou a energia dela, que ela desapegou um pouco, que ela começou a se observar, começou a fazer esse coach pessoal, a empresa dela mudou, no entanto que ela tá até dando assistência pra outras empresas, né? Então, essa força é fundamental na vida. Essa energia tem que existir, né? Isso. Porque, assim, essa força toda, essa energia gerando no campo yin e yang, igual eu tô comentando aqui, né? É a manifestação, é o poder de criação do universo. Porque a gente tem que observar isso. Não adianta a gente fechar os olhos. É, as pessoas estão muito material, né? Isso que a Fran também tava falando. Essa conscientização precisa ser feita de entender que o físico não é nada. Entendeu? Igual eu falei, se você pegar um corpo gelado ali no caixão, que você vai olhar praquele corpo e falar o que eu amava naquele corpo, né? O que que ali tem que você amava? Não era nada que tava ali. Então, não tá nada na matéria, né? Então, a questão do sentimento também, que hoje o Carlos queria fazer uma live exatamente pra falar exatamente isso, do sentir, né? Que as pessoas estão buscando, às vezes, uma casa, um carro, um apartamento, mas pelo que ele vai sentir quando ele tiver aquilo. Mas ele não precisa ter aquilo, né? Então, ele vai fazer, às vezes, aquela separação ali do que que pode nos trazer esse sentimento fora disso, né? Então, tá aí um ponto da matéria. É isso que as pessoas estão muito vidradas. Ah, eu quero ter uma casa pra mim. Às vezes, você tá numa casa maravilhosa, né? Mas e aí? Só porque não é sua, você não tá feliz, você vai pra um hotel. Você não vai se divertir, não vai tá feliz porque o hotel não é seu, né? Não existe isso. Então, é sentimento, gente. Tudo tá por trás de sentimento, né? Então, a energia precisa ser levada a sério. É levada a sério mesmo, entendido que tudo é energia, que tudo é vibração, que o universo conversa com você através de vibração e não pelo que você tá fazendo. Você pode se matar e te trabalhar. Se estiver morrendo de raiva, o pau vai quebrar só. Não vai vir coisa boa, né? Então, tá na hora de transmutar essas energias, né? Essas vibrações que eu era assim. Eu trabalhava xingando, odiando todo mundo. Eu detestava chefe. E, enfim. Quando eu comecei a entender esse processo de que, tá, então eu preciso estar bem. Eu preciso estar me sentindo bem. Eu preciso estar envolvida, né? Com amor. Se eu não tô envolvido com amor, deixa, para de fazer. Se tem força, não tem centelha. Se tem força, não tem a fonte. Você tá trabalhando fora da fonte. Por isso que você tá triste, tá, né? Tá trabalhando fora do propósito. Então, é muito sério isso, né? Sim. E outra coisa muito importante, assim, pra negócio, né? Tem que ter, tipo, o pai do negócio. Que é o seguinte, né? É proteger o negócio. Aí você deve estar se perguntando, proteger do quê, né? Porque é aquilo que a gente tá conversando. Tudo que você, né? Todo sentimento, toda palavra, pensamento, faz uma ação que faz com que haja um campo, né? Uma vibração que, por óbvio, vai aí afora do universo, né? Então, isso é o quê? É a emanação. Tanto sua, quanto minha e dos outros. Correto? Então, assim, é aquele negócio. As pessoas começam o negócio e começam, Ah, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo outro. Começa a pensar em dívida. Ah, o meu imposto é muito alto. Nossa, eu vou ter que dar isso tudo pro governo. Aí se reclamam que o funcionário faltou. Então, ou seja, a empresa entra naquela questão da carência. Aí, na hora que ela entra na carência, o que acontece? Volta mais carência. Aí, como dizem, vai ter que fechar a porta, né? E tem que o empresário... É, o empresário constrói as coisas com a base material. Ah, eu tô fazendo um negócio pra ter dinheiro, não pra servir, não pra ajudar. Igual quando eu comecei com esse processo do coach, eu falei, a primeira coisa é ajudar, é servir, é... Quem é que tá sofrendo? Quem é que tá com problemas de relacionamento? Vem, vamos entender. Por quê? Porque a gente precisa abrir as portas e fazer com amor, né? Porque o dinheiro é consequência. E eu falo, o dinheiro não é só bem físico. Você gosta do dinheiro ou do que o dinheiro compra? Se você tem, por exemplo, tá usando um notebook, não é seu, mas você tá usando e tá usufruindo. Da mesma forma, qual que é a diferença? É isso que as pessoas precisam começar a entender. Que, às vezes, é o querer demais, que acha que vai trazer o sentir. Ah, eu quero isso porque eu acho que eu vou sentir assim. Então, é a hora de começar a separar as coisas aí, né? Colocar o separado... Ah, esse aqui é o material, mas o que isso vai me trazer? Que eu posso trazer com outras energias, com outras pessoas, conversando, vendo um vídeo, sabe? Evoluir, buscar esse estado vibracional positivo, né? Porque as pessoas estão muito na vitimização, na reclamação e adoram contar pro vizinho esse problema. Eu tenho uma amiga que disputava quem é que tava sofrendo mais. Pô! Não, você não sabe. Eu? Fulana? Não, não. E aí, eu vou levar. Não, não. É porque você não sabe a minha história. Aí, disputa quem tá sofrendo mais, meu Deus. Quem? Quem tem a pior história. Eu era assim, né? Então, tá. É, não. E assim, o que que... Aí, né? Aí, a gente conta o nosso segredo, né? Qual que é o nosso segredo? Como é que você bloqueia essa ideia? Quem tá nos acompanhando deve estar nos perguntando. Como é que vocês fazem pra bloquear essa invasão, esse campo de pensamento? Olha, é mantendo o quê? A nossa frequência alta. E como que a gente mantém a nossa frequência alta? Com muito amor. Amando tudo. Amor é muito emocional. Só que o que que acontece? As pessoas não conseguem nem amar a si própria. Eu aprendi um exercício muito legal esses dias, né? Que eu achei fantástico. Porque assim, se você não consegue amar o ser humano, vamos começar pelo básico. Olha pro céu. Olha o sol. Começar amando o sol, as estrelas. Sério, sério. Porque se você não consegue olhar pro sol. Porque se eu olho pro sol, me dói as vistas. Fala, ah, tá danado. Não, não. É um tal de reclamação. Então assim, eu começo pelo marco. Vamos ver o marco. Olha a noite. As estrelas. Aí você começa amando as estrelas. Nossa, você fica encantado com a imensidão. Aí depois você desce pra terra. Na hora que você desce aqui na terra, você começa a amar o quê? As plantas. A vegetação. A natureza. Aí você vai e ama o quê? A água. Que a terra é o planeta água. Nossa, 70% do nosso corpo é água. Aí você vai amando a água. Depois você tem amor pelos animais. É depois que você consegue amar os animais, você vai amar o quê? A humanidade, o seu semelhante. Porque às vezes, essa falta de amor próprio, amor ao outro, é porque não consegue nem amar uma estrela. Aí vai falar, ah, se você não tá sendo muito absurdo. Eu falo, olha só, se você não tá conseguindo amar uma coisa que é semelhante a você, ama então um que você acha que na sua mente é diferente. Não é verdade? Porque assim, tem uma escolha. O tempo todo nós estamos escolhendo. Então assim, você pode manter-se preso, aprisionado numa carência, num desamor, num desafeto, num ódio, numa raiva. Só que todas essas emoções, elas vão gerar o quê? Aquela energia no seu corpo mental, no seu corpo emocional, que vão, são o quê? Energias que vão te trazer um câncer, uma doença. Não é verdade? Sim, a mesma coisa que eu falo, a questão do ego, é exatamente a história do câncer, né? O câncer é uma célula egoísta, porque ela pega tudo pra ela, então ela fala, ah, ninguém precisa de nada, tudo é meu. E aí o que acontece? Ela mata o corpo. E é assim que é o ego pro ser humano, né? Então assim, eu tenho vários pacientes que estão com problemas seríssimos de ego, de eu sou, eu quero, dadadadadadada. E aí quando de repente eu pergunto, tá, mas e aí, se você morrer amanhã, como é que vai ser, né? O que você veio fazer aqui? O que você acha? Você acha que você manda aqui nesse negócio? Que você foi mandado pra cá pra fazer a farra, né? Comer, beber, dormir e tá. Então a pessoa precisa questionar, tipo assim, igual eu falei do sentimento, é outra coisa muito séria que as pessoas precisam questionar. O que é que eu tô idolatrando aqui? Eu vou perder esse corpo e não justifica. Então a pessoa fala, eu não acredito em espiritualidade, eu não acredito nessa coisa mística. Então você acredita no quê? Se tudo que tem nessa vida aqui é sentimento, e sentimento é algo que você não pega, então pode morrer mesmo, porque não acredita no básico, as pessoas precisam balançar e falar, meu, tudo que é bom, que eu sinto, é sentimento, vem de dentro. E aí? Tá danado, meu, eu não entendo. E aí, né, você fala uma coisa, a questão do ego, o ego nosso, né, é nosso, é nossa intimidade. Às vezes a pessoa acha, não, o ego é uma coisa estranha, o Alisson estranha, não, mas o ego... É, porque... Onde tá esse menino? Vou matar ele. É, entendeu? Mas aí o que que acontece? A gente tem que pensar o seguinte, que nós somos o quê? Uma certeira divina, né, nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência aqui na matéria, corpo físico. Nós estamos tendo a oportunidade de viver nesse corpo físico. E o que de bom a gente tem feito? O que que nós temos... Né, qual que é a mensagem? Igual aqui, ó, nós dois pegamos do nada, né, do nada, mas é do tudo. Pessoal, venham passar uma mensagem pro pessoal que nos acompanha, pra falar um pouco de amor, pra falar um pouco de negócio com N maiúsculo, né. E aí, tem aquela questão do ego que fica o quê? Arraizado. Porque eu quero isso aqui. Agora eu vou te pressionar, tá, pessoal? Tô pressionando ela aqui, porque ela sabe que eu tô pressionando ela. Se fosse você. É, porque eu gosto disso. Vai, vamos. Hoje você vai tomar uma pressão aqui agora, vai. Vamos lá. Se fosse pra você indicar aí, pra Fran, a sua amiga. Certo, Fran, um beijo pra você, se você estiver nos acompanhando. Beijo pro Vitor, beijo pra galera aí que tá mandando uma curtida aqui e tal. Dá um coraçãozinho aí. Que essa mulher é pura luz aí, tá, aproveita e escuta bem. Vamos lá. Fê, se fosse pra você dar um recado pra aquela pessoa, assim, que tá muito aplicado à questão de apego mesmo, essa questão material, ou até mesmo apego com relação a... O que mais, hein, que a gente foi tão apegado? Ah, relacionamento, já que a gente fala relacionamento, né. Eu amo relacionamento. A parte do amor. Lai, o que você diz aí? O que eu digo? Sobre essa questão de apego. Vou te colocar numa sinuca, porque mineiro é com pé. Então, a questão do apego, né. Pra mim, por exemplo. Relacionamento. Primeiro momento, inclusive, é uma coisa que eu abri ali uma primeira aula pros meus alunos do Alcorlo, por amor. Por amor. Então, eu falo. Terminou o relacionamento. A minha opinião é, continue mandando amor. Não espere que a pessoa volte. Não esteja atrelado ao ser. Mas continue mandando a sua vibração de amor. Por quê? Porque você não sabe. Uma das coisas que me impressionou muito foi a questão de quem é você e quem sou eu. As pessoas não sabem quem são o outro. E, por exemplo, você olha a vida com os seus olhos. Então, por exemplo, a pessoa terminou um relacionamento, mas porque ela não entende alguma coisa na vida dela. E aí, ela terminou porque ela não consegue resolver. Mas ela também é uma pessoa que não sabe expressar isso pra você. Ela nem sabe que isso é um problema. Ela acha que aquela situação ali não fluiu. E o relacionamento não funciona. E aí, a outra pessoa termina com você e você sai dali odiando a outra pessoa. Então, é esse ponto que eu falo. Começa a observar como aquela pessoa foi criada. Qual a cultura dela. O que veio de família. O que ela tem dentro. que pode ter ocasionado isso, que é diferente da sua. Mas se você olhar pelos olhos do outro e continuar dando amor, não interessa como. Sabe? Essa energia vai reverberar. Então, não precisa você exterminar o relacionamento e odiar, arrumar o outro pra poder esquecer. Não. Mantenha esse amor. Continue amando. Então, não interessa pra quem é que você tá dando amor. Se outra pessoa aparecer, beleza. Mas você não feriu você. Porque o que eu vejo muito é as fulanas aí da vida. Que o fulano termina com elas. Elas vão pra balada. Pega dez caras. Mas por dentro, pra mostrar pro fulano anterior. Que ela tá bem. Mas por dentro ela tá o pedaço do caco quebrado. Entendeu? Então, assim. Isso não justifica. Você tá se matando. Ou pior. Vai fazer sexo com outras pessoas. Imaginando o fulano anterior. Então, isso é um veneno, gente. Você tá matando o outro. Você tá se matando e tá envenenando o próximo. Então, assim. Essa semente de amor tem que mudar. É isso que eu falo. Relacionamento acabou. Continua lembrando das coisas boas. E comece a entender que tem alguma coisa ali pros dois aprenderem. Que ambos precisam de evolução. Que ambos precisam evoluir. E só com amor você evolui. Quando você manda ódio, o ódio volta pra você. Então, não compensa, né? Essa disputa aí. Eu não acho que isso é um apego. É uma... Entendeu? Não a carne ali. Eu acho que isso é o doado, o amor. Que vai ser bom pra você, primeiramente, né? Você vai tá doando. Vai tá sentindo aquele aperto dentro. E vai entender que aquela pessoa tem as razões dela de querer ser feliz sozinha. De querer ser feliz com o outro. Se evitar. Porque são etapas evolutivas diferentes, né? Então, o amor é entender que o outro precisa evoluir. O amor é entender que o outro pode amar diferente de você. Às vezes, pra você amar é receber mensagem todo dia. Pro outro, amar é respeitar a distância. E aí? Então, essa abertura, que também o Hélio Couto fala muito, de conversar bastante. Entender as raízes do... O que você tem? O que é valor pra você? O que é amor pra você? O que é gostoso pra você? As pessoas estão muito usando a bolinha de cristal. Eu quero que o outro adivinhe o que ele gosta. Não, se a fulana não mandar mensagem agora, acabou. Você nem pergunta. Seja transparente, né? Seja transparente. Exponha. Fala que você gosta, que você não gosta. Se deu certo, bem. Se não deu, bem também. Não tenta criar uma máscarazinha. Que depois você não aguenta segurar. E aí? Então, assim, eu dou a dica do seja você, seja amor, seja luz. Faça pro outro o que você gostaria que fizesse pra você. E o universo vai achar os pauzinhos ali. Aí, um dia, se for pra ser, vai ser. Muito massa essa sua versão. Eu também compartilho dela. Porque, assim, a gente já aprendeu isso. A gente tá, por falar bem a verdade, a gente tá indo contra toda uma estrutura social que foi formada. Quantas vezes você já deve ter terminado um relacionamento, a pessoa falou assim, olha, você vai primeiro começar a odiar, depois você vai desestar, aí você vai ficar neutro, aí quando vê, passa. Só que é igual você falou, né? A pessoa termina um relacionamento, aí vai pra balada, aí ela esquece o seguinte. Que ela tá vibrando internamente todo aquele ódio, toda aquela raiva, né? Aí vem o... É o que eu chamo aqui, o meu sócio fica rindo. Aí vem o João Capageste. O cara que só quer pegar a mulher, quer aproveitar. Aí o que ele faz? Aí vem aquele cordeirinho. É o louco vestido no cordeiro. Aí vai lá, paga uma bebidinha, entrega uma rosa. Aí a mulher tá toda carente, ela tá tão besta, né? Aí o cara vai, dorme com ela. Aí é igual você falou, ela começa a pensar no outro, só que aí já trocou toda a energia, todo aquele campo vibracional dos dois. Aí ficam duas, aí você já sabe o que é que dá, né? A gente não... É importante falar que a gente, quando a gente olha pra pessoa, a gente tá emaranhado. Não interessa, qualquer contato, a gente é emaranha. Então imagina a energia sexual que é a energia criadora, gente. Imagina quanta energia é feita ali, é gerada pra criar uma criança. Imagina o que que você gera se essa energia for errada, for pro lado errado. Igual um dia eu vi o estudo do Orgone lá, da energia Orgone. Esqueci o nome do moço, do Heinz, acho que é Heinz. O Orgonite? Ele explicou exatamente esse negócio, só que ele explicou pelo lado da espiritualidade. Quando você faz amor com alguém que você ama... É, então, eu tenho o meu também, tá perdido por aí. Aí, quando você faz amor com alguém que você ama, falando em termos espirituais, o espírito de luz pega essa energia pra fazer o bem, pra curar pessoas. Quando você faz por fazer, ou com aiva, ou igual as meninas às vezes que não amam, não faz por amor, vem energias pesadas, espíritos malignos que vem captar essa energia pra levar a doença pra outras pessoas, pra fazer o mal. Então, assim, é perigoso, né? A gente precisa analisar tudo em forma de energia, até alimentação, igual eu tava dizendo. Eu fui adepta, meus seguidores aqui são fitness, eu fui 200% adepta a essa cultura, até que eu cheguei à conclusão do sol e das energias. Tudo que vem diretamente, que a gente recebe hoje, se o sol deixar de existir, a pessoa fala, não acredito pelo espiritualidade, beleza. Se o sol deixa de existir, o que acontece? Ninguém vive. Então, você começa a entender que a energia do sol vem pras plantas e você alimenta, e aí vai gerando essa energia que a gente produz. Quando você não tem energia, você faz o quê? Você morre. Então, gente, tudo é energia, até quando as pessoas vão ficar vivendo de matéria, de isso e daquilo, entendeu? Então, sexo é energia, meditação é importante, porque você capta a energia da fonte, você recebe a energia da natureza, você recebe a energia das galáxias, dos astros, do universo, do sol, de tudo. Do cósmo, né? Então, ela precisa se ligar. O que eu tô fazendo? Eu tô bebendo, eu tô desgastando minha energia? Você vai ser cobrado por isso, você recebeu uma quantidade de energia. Igual no negocinho do videogame lá, tem o nível lá de energia que você recebe quando você começa o jogo. Acabou a energia? Vai, vai. E aí? Como é que é que você tá gastando a sua energia? Né? Exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante que as pessoas falam, ah, eu não sou espiritual. Eu não sou espiritual, eu não tenho religião, eu já passei por várias religiões, tudo se baseia na mesma coisa. Eu hoje trabalho com a física. Hoje, eu trabalho 100% no que eu vivo e no que eu experimentei. E no campo energético, eu sei. Hoje, não interessa se você tá comendo arroz ou se você tá comendo cereal puro ou água. É energia. Leva tudo pra base da energia aí. Quanto de energia? A pessoa fala, ah, hoje eu só bebi, não comi nada. E daí? Bebida tem energia? Não interessa se é sólido ou whatever. Então, assim, é muito importante quando a gente volta pra essa questão aí energética, porque as pessoas precisam atentar isso. A galera tá gastando energia aí, gritando, fazendo nervosismo demais e estressando em trânsito e acabando com a própria vida, né? Com a própria energia. Isso é muito importante. E quando, assim, uma coisa bem interessante quando você fala sobre essa questão de energia, o que eu vejo, né? Assim, independentemente de religião, você já entendeu que existe um Criador. Você já entendeu que existe uma fonte. A física conseguiu te provar a existência de Deus. Eu, tipo assim, eu tô no mundo, mas eu não sou no mundo. Certo? Entendeu? Então, se eu se sentir confortável, eu entrar dentro de uma igreja, eu vou lá fazer minha oração, beleza, sair, eu posso entrar em qualquer lugar. Porque a essência de tudo é o quê? O amor. Só que o meu questionamento sempre é o seguinte. Por que que tentam se controlar como controlam? A religião vem pra religar o homem a Deus. Só que agora o homem descobriu que ele pode ligar direto, né? Sim. E é, mas aí a religião veio com um propósito totalmente de poder, né? Então, quando eu comecei a entender isso, que a sociedade, a religião tá tudo ligada ali pra poder dominar as pessoas pra que elas não se realizem. Porque quanto mais gente sem poder, sem entender, igual as escolas. Igual eu falei, a gente precisa ensinar isso na escola, mas o governo não permite. Na escola, você só aprende o que o governo deixa. Então, daí já é pra se assustar, né? Já é pra falar, opa, tem alguma coisa ali que não pode passar. Então, quanto mais gente sem saber essas coisas, melhor. Mais vai trabalhar, mais vai perder a vida. Então, ninguém veio aqui pra trabalhar, estudar e dormir, né? Então, assim, você pode ter o que você quiser que você acredita. Mas a essência é a mesma, tá? Eu fui criada em berço evangélico. Então, eu acredito num Deus lá. E aí, depois eu fui descobrindo que tem lugares que as pessoas nunca ouviram falar de Deus. Quando eu comecei a viajar e a primeira pessoa que falou pra mim que não sabia nem o que era a Bíblia, eu fiquei besta. Foi o meu primeiro choque de realidade. Falei, o quê? Pra mim, todo mundo lia a Bíblia. Era de ler. Todo mundo sabia o que era a Bíblia. E aí, eu fiquei assustada. Eu falei, meu, isso é impossível. Então, onde essa pessoa veio? Aí, quanto mais eu viajei, mais eu fui vendo que tudo tá... Tem 39 Bíblias diferentes. Então, e aí? Qual que é a certa? Exatamente. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, assim, busque a sua verdade, o que te faz sentir alegre. Alegria e amor é a essência. Não interessa se você vai na igreja, se você não vai. Se você tem um Deus, se você não acredita. Eu acredito. Eu falo no inverso. Sempre eu falo no inverso. Já pra não ter essa coisa aí. A Fernanda é religiosa, é crente, é católica. Eu acredito em energia e o inverso. Eu prefiro falar assim, eu sei que ele existe. Mas eu prefiro falar no universalista. Porque quando a física comprova essas coisas, aí você sabe que existe algo maior. A única coisa que você precisa entender é que você não é dono da sua vida. Você não veio aqui. E a única coisa que você tem certeza é que você nasceu, você vai morrer. E aí? Por que isso? Então, a pessoa já tem que se ligar. Se for morrer, tem alguma coisa que vai acontecer. E as pessoas não estão se preocupando. Estão construindo império aqui, achando que vai ficar aqui pra sempre. Que elas mandam aqui. Então, assim, é isso que tem que entender. Quem é que manda nessa bagunça aqui? Você precisa estar no universo e tem que entender as leis desse negócio. Não é sair batendo na cara aí, achando que você é o presidente, que você é o poder. Parece que tá todo mundo The Alck and Dead, né? Todo mundo submetido a um... O... 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 É assim, né? Não, deve estar foda. Tá triste de ver. Porque as pessoas estão muito hipnotizadas. E é isso que eu me perguntei com 29 anos. O que eu tô fazendo da minha vida? Eu trabalho, estudo, vou com faculdade. Tenho um relacionamento, tô casada, arrumar casa. O que mais? O que mais? Né? Não vai chegar aquela hora de assustar e falar... E aí? Eu assustei. Assustei. E virei o negócio. Né? Então, a todas as religiões que eu busquei, a essência é, seja amor, seja luz. Ame a você primeiro, construa a sua luz, não dependa das pessoas, seja amor e seja luz. Mas, as pessoas preferem ser coitadas. Então, muitas coisas que eu vou das religiões é, eu vou às vezes na igreja, tem alguns amigos meus que gostam de ir. Às vezes eu vou, por causa que eu gosto de ouvir os louvores e tal. Mas aí eu parei de ir, por causa... O pessoal se sente lixo. Teve as pessoas que iam lá na frente pra poder falar de alguma... Pedir alguma coisa, contar algum testemunho lá. E elas choravam, assim, como se elas não merecessem, que elas fossem um lixo de pessoas, elas se humilhassem. E aí, quando você entende a questão da energia, você fala assim, Cara, quem é que tá alimentando essa energia de sofrimento dessas pessoas? É o lado negro da força. Não é a gente, João? Deus não quer ver ninguém sofrendo, a espiritualidade ou o bem maior. Não colocou ninguém aqui pra ser escravo. Quem tá sofrendo tá alimentando a treva. Né? Exatamente. A galera que tá falando aí do sofrimento... Ai, tô sofrendo de mal. A sofrimento é onde a gente chora, né? E tal. É muito sofrimento. Parabéns, né? Você tá alimentando a galera do mal. Por isso que esse mundo aqui não é, né? O nosso mundo. Porque aqui quem... As pessoas falam, nossa, mas vocês dois parecem ser tão felizes. O que vocês se alimentam, né? Por que vocês olham pra vocês? Vocês tão rindo? Olha só. Pensa como nós dois somos um estatuto de rádio. Por exemplo, a gente tá sintonizado agora na onda da alegria. Aí fica os dois sorrindo. Toda a alegria do universo entra pra gente. Aí a gente tá sintonizado na paz. Até a nossa voz começa a mudar. Aí a gente pega toda a energia da paz. Agora pensa você que nos acompanha aí. Quanto hoje? O que você já agradeceu hoje? Tenho certeza que pouquíssima coisa. Então aí você entra naquela frequência do quê? Da ingratidão. E aí você recebe toda aquela onda de gratidão do universo inteiro. Imagina você reverberando. Aí agora, dois bobinhos aqui, rindo igual louco, vibrando amor. O que você acha que a gente vai receber? Entende? Aí fica parecendo que é dois bobo alegre. Mas na verdade a gente sabe o que tá fazendo. A gente sabe o que tá fazendo. Eu tô falando. Tem um vídeo de um rapaz que ele entrou nessa onda a primeira vez de alegria. E ele não conseguiu entender o que ele tava sentindo. Fala, meu, você tá simplesmente... Meu amigo mesmo de Miami. Eu vou fazer uma live com ele aqui. O dia que ele teve esse insight, ele ficou completamente louco de felicidade. Ele olhava assim no negócio. E ele via Deus em tudo. E ele falava, nossa, olha que lindo esse negócio. Tudo errado. Precisa ajudar as pessoas. E é assim, gente. Uma coisa que o Hélio fala muito, que é a questão de quando você entende que você tem que ajudar. As pessoas acham isso cansativo. Mas isso é lindo. Porque pra mim é triste ver as pessoas. E assim, hoje eu não enfio nada em ninguém. Então, quer entender a vida. Quer aprender mais. Quer ser autossuficiente. Porque isso foi uma questão pra mim. Porque eu tava cansada. De toda vez que alguém falasse alguma coisa, eu sentia o lixo. Eu sempre fui esponja. Só que eu não sabia o que era esse negócio de energia. Eu não sabia o que era vibração. Eu considerava uma matéria. Então, isso eu não entendi de dentro. Como isso funciona. Então, eu captava tudo. O que era negativo no universo era meu. Pensa. Tinha gente que trabalhava comigo que eu era insuportável. Eu não sei como eu era. Mas eu acho que eu era assim. Porque eu era aquela pessoa que chata, melhor, dá, dá, dá e pronto. Sabe? Então, assim, a gente volta pra essa questão de autossuficiência. De auto-amor, de ser pleno, sem depender do outro. Porque eu falei isso pra mim. Chega. Chega de depender do outro pra me fazer sorrir. Chega de depender do outro pra me agradar, pra me elogiar. Hoje, quando as pessoas me elogiam ou falam alguma coisa, eu só agradeço. Mas eu não dependo mais. Não, só. Gratidão. Eu vou levantar os seus olhos que tá vendo isso. Não é assim. Então, você tá na plenitude. Você tá na neutralidade. Então, eu acho assim, o próximo vídeo que a gente vai fazer, a gente poderia falar sobre as leis herméticas. Sobre a questão também do neutralismo ali. Que é o caminho do meio. Que é aqui, ó. Namastê. Eu falo, você tá rinchando, tá alegre demais. Aí você tem que equilibrar de cara. Porque é tudo a mesma linha. Então, o amor tá aqui, o ódio tá aqui. Por isso que a gente ama demais. Depois vem o ódio aí. A balança precisa vir. Então, assim, a gente consegue fazer esse equilíbrio agora que a gente já tá. Mas as pessoas que não estão, tipo assim, fica muito assim, ó. O dia inteiro, observa as energias de todo mundo. As pessoas estão alegres, tristes, alegres, tristes, odiando, 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 odiando. Tem gente que tem quanto tempo que não sorri? Tem quanto tempo que não vê a luz do sol? Então, assim, é preciso observar essas coisas. Que a gente deixa de observar quando a gente tá ali no quadrado, né? No cubo. Aquele filme, o cubo, é exatamente isso, né? É foda. Mas eu assisti aquele filme, na época que eu tava nesse processo aí, eu fiquei sem entender nada. E hoje que eu consigo ver. Né? Porque quando você tá na madrinha, você fala, que porcaria de vídeo aí. Que filme é esse? Que a pessoa fica todo o tempo no seu filme dentro desse quadradinho aí. Então, é bonito de ver que tem mais pessoas nesse caminho. Porque eu achava ainda que tava, como a galera tava muito se dormindo, mas hoje tem mais gente despertando, mais rápido. Então, é uma energia muito boa esse ano, né? E a gente consegue fazer essa galera mexer o doce e cuidar de si, né? Porque, igual eu falo, cada um veio aqui com uma indicação diferente. Cada um veio com uma missão diferente. Se você fizer a sua missão, não tem concorrência. Você é o único e exclusivo naquilo que a centeira te enviou pra fazer. Então, confia no todo, né? Que o negócio vai ser exclusivo pra você, né? Vai ser uma facilidade. E quando você tá em fluxo, as coisas aparecem assim, né? Tipo, parece mágica, né? Só que aquele negócio. É preciso acordar. É preciso acordar. Entender o que que tá fazendo aqui. Aquelas três perguntinhas básicas de filosofia, né? De onde eu vim, o que que eu tô fazendo aqui, pra onde que eu tô indo. Se você for começar por aí, pelo menos, né? Acompanha aí a Fê, os canais dela. Tem eu aqui que tô falando sobre relacionamentos. Porque é aquela... Qual que é o seu Instagram? E deixa o seu Instagram. E fala o seu Instagram pra galera. É Alisson Maia Coach aí. Pode seguir aí. Nós estamos fechando uma parceria pra poder ajudar as pessoas que estão com dificuldade, realmente, nos seus relacionamentos, né, Fê? É dificuldade pra criar uma vida próspera, uma vida abundante, sem sentido, né? Sem saber a direção que tomar. Simplesmente acordando, trabalhando, que salmoçando e, às vezes, mal, mal, aproveitando a família, os filhos que estão crescendo aí e vivendo em total... Tá passando pela vida. É, a vida tá passando e a pessoa tá simplesmente acompanhando o que colocaram pra ela. Não foi nem ela que criou. Sim. Exatamente. O relacionamento é o que é meu, o que é meu, o que eu defendo. Igual eu coloquei em prática. Tudo que as pessoas me falaram, ah, então é Deus, é assim, ok. Então, eu tô seguindo assim. E não mudou a minha vida? Tem que mudar. Então, assim, tudo que eu acreditava que não fez estar fazendo diferença na minha vida, eu jogo fora e cato uma coisa nova. Esse teste tem que ser feito, porque as pessoas vão só seguindo e falam assim, ah, Deus tá lá, eu tô aqui, o trabalho é difícil. Começa a aceitar. E aí, limita, 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 limita. E quando vê, não tem mais saída, tá tomando remédio, tá depressivo, tá no psiquiatra, ou tá louco, ou tá se matando, tem muito suicídio, muita ansiedade, né? Então, não deixa que a vida tome as rédeas do seu caminho. Você tem um caminho lindo pra trilhar. E também tem a questão dos arquétipos também, que eu não sei, depois a gente pode falar também um pouquinho. Poder. Então, entender que tem, você veio aqui pra evoluir um tipo de, uma consciência diferente, né? Ninguém veio aqui pra repetir, porque se fosse pro universo criar 10 Fernandes, eu não teria criado 10 Fernandes. Deixava só um tempo que dá menos trabalho. Agora, 10 Fernandes pra seguir o mesmo caminho tá errado, gente. Por isso que é igual eu falo do GPS, do Waze. O gráfico tá pior, porque tá todo mundo usando o Waze. Se tivesse 10 diferentes aplicativos famosos, ia ter um mix. Mas tá todo mundo com o Waze, vai estar no mesmo lugar. Então, assim, é esse o... Eu falo, o pessoal usa só o Waze, aí eu tô no começo do caminho. Então, vamos usar o aplicativo, galera. Vamos usar o Google Maps. O auto-aplicativo, né? O auto-aplicativo é chegar, pegar, se aparecer uma oportunidade. Você vai, senta na sua divindade, senta na sua presença eu sou, e fala assim, como se diz, como sendo Deus, qual que é o melhor caminho pra mim? Como Deus em ação, qual o melhor caminho? Qual o caminho que Deus escolheria? E vai por ele. Para dentro de treino de ficar, não sei o que eu faço da minha vida. Sabe? Senta em Deus, conta na sua divindade, senta no universo. Fala assim, se fosse pro universo, escolher qual caminho? Da direita ou pra esquerda? Beijo, beijo, beijo. Entendeu? Então, assim, aí a pessoa vai, escolhe o caminho do universo. É o que eu sempre, eu gosto de dizer assim, esse caminho tem coração. E aí, a partir do caminho de coração, você segue feliz e no cruz. Vamos dar um tchau pra quem? Quem leu a Bíblia, acredita em Jesus, ou Buda, qualquer coisa, pergunta, o que que Jesus faria nessa situação? Entendeu? Sempre olhe com os olhos do amor. Como Jesus resolveria essa questão? Se alguém te fez algum mal, como você faria? Só perdoa, porque é a pessoa que tá ali, que também tá cego, né? Que não tem visão. Ninguém faz o mal por fazer, porque quer fazer, porque odeia o outro. Às vezes a pessoa só tá se protegendo. Então, precisamos começar a olhar o outro com mais amor. Seja você a fonte de amor de qualquer problema, seja você a parte que tá ali pra dar luz, pra dar força, pra falar, não, eu aguento, eu posso suportar isso, eu posso te perdoar, eu posso te amar. Seja essa parte forte, em tudo que você tiver, seja a luz, né? Então, eu acho que é isso. Hoje, aqui já é um... Muito obrigado. Vamos mandar um beijo aí, vamos mandar uma energia de amor pra todo mundo aí. Sim, muito amor. Que todos que nos ouviram, todos que nos vão ouvir aí nesse dia de hoje, que vai ficar 24 horas gravado aí, que acenda o fogo do amor no seu coração, que você possa ser luz na vida do outro, que você possa ser luz na vida da natureza, que você possa ser uma luz do micro pro macro. Parte daí, né? Mais algum comentário aí pro pessoal? O que você quer mandar de mensagem? Fez a minha luz, o meu amor, minha gratidão, gratidão, Alisson, por essa conexão de luz. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão aqui hoje vão mudar o dia delas. Todas as pessoas que vão assistir esse vídeo vão receber todo esse amor, toda essa gratidão, toda essa luz que a gente tá trazendo pra iluminar o caminho de vocês. E eu tenho certeza que se vocês começarem com essa pequenina reflexão sobre o que eu posso ser de melhor nessa vida das pessoas, de qualquer coisa que você trilhar no seu caminho. Todo dia tenta fazer uma coisa melhor e agradecer. No final do dia, se você só teve água pra beber, agradece a água. Não interessa. Foca na gratidão, porque quanto mais agradece, lembra que o universo conversa com você com frequência, com sentimento. Então, o que você tá sentindo? O que você tá mandando? Manda gratidão, que seja uma simples coisa, mas que seja de todo o coração. Que eu tenho certeza que vai voltar muito mais pra vocês. E qualquer coisa especial que vocês precisarem, a gente tá aqui. Um beijo pra minha irmãzinha ali, tá ali, acabou de chegar. Um beijo pra vocês todos, Alisson. Obrigada de todo o coração. A gente vai estar por aqui. Se alguém quiser conversar, fale pra gente. A gente vai fazer live aqui no YouTube. Siga nós no YouTube, nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no próximo post os contatos. E é isso. Um beijo grande. Muita gratidão. Fiquem com a nossa. Gratidão, Alisson. Um beijo grande. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.